6 horas e 55 minutos, olha ontem, quem acompanha futebol viveu um dia agitado. Nas redes sociais, na imprensa, não se falava em outra coisa. As eleições para a presidência do Esporte Clube Bahia foram suspensas de tarde por força de um eliminar. Marcelo Guimarães foi afastado do cargo de presidente. Ontem mesmo de noite, ele entrou com recurso, conseguiu uma nova decisão judicial. As eleições de ontem passam a ter validade e como era candidato único, Marcelo Guimarães deve ser declarado oficialmente mais uma vez o presidente do clube, ainda na manhã de hoje. A decisão judicial saiu no início da madrugada de hoje. O desembargador plantonista, Gesivaldo Brito, suspendeu o efeito de eliminar e determinou que fosse restabelecida a antiga situação do clube até o julgamento final do processo. A gente está satisfeito, mas é evidente que a gente está muito preocupado porque isso desgasta muito o Bahia, desgasta muito a própria administração e a gente sabe que a oposição que enfrentou essa ação não tinha condição de administrar o Bahia e era um prejuízo muito grande. Mas nós vamos tocar o processo para frente e acho que isso é uma página virada na página do clube. As eleições foram suspensas na tarde de ontem por força de uma liminais pedida pelo juiz Paulo Albiani da 28ª Vara Cível. Ele acatou o pedido do ex-conselheiro Jorge Antônio Serqueira Maia que questionava a substituição de 58 conselheiros do clube. A decisão judicial também dissolveu o conselho deliberativo e afastou Marcelo Guimarães, filho da presidência. Em seu lugar, nomeou o interventor para o clube, o professor de direito da Universidade Federal da Bahia, Carlos Eduardo Rates. Com a nova decisão, Marcelo Guimarães, filho, volta à presidência do Bahia. Depois de três anos à frente do clube, o presidente terá um novo mandato e pretende continuar as ações que já vinha desenvolvendo. A decisão favorável aconteceu em relação a gente e agora é continuar trabalhando em benefício do Bahia para que a gente continue fazendo o mandato como aconteceu nesses três anos de maneira positiva em benefício do clube. Conseguimos trazer o Bahia para a Série A, conseguimos colocar o Bahia na Sul-Americana, na competição internacional depois de mais de 20 anos e agora é consolidar dois projetos importantíssimos que a gente tem, que é voltar a jogar na Fonte Nova e voltar a implantar e entregar o nosso novo centro de treinamento, que é o CT lá em DSW, que é muito importante para o futuro do clube. Eu queria agradecer aí ao presidente Marcelo Guimarães, filho, e também a Demis Meirinho. Os dois receberam a equipe da Record Bahia logo depois de saberem da decisão judicial. No meio da madrugada se colocaram disponíveis, falaram com exclusividade com a gente. Muito obrigada, viu? Parabéns pela reeleição, presidente. E um dos clubes mais antigos do Brasil é também um dos mais importantes aqui da Bahia, viu? Aos 112 anos, o Esporte Clube Vitória é um colecionador de títulos, não só no futebol, mas também em modalidades como basquete, remo e críquete. É, isso mesmo. Essa modalidade, que é originalmente inglesa, foi a grande responsável pelo surgimento do Leão da Barra. Você sabia? Mas é o que você vai ver agora, na primeira reportagem da série Vitória, os desafios de um campeão. Uma máquina de vencer. Dos últimos 20 campeonatos estaduais disputados, o Vitória conquistou 16. O cubro negro baiano brilha no futebol do estado, mas a trajetória secular do Vitória começou com um outro esporte. O Corredor da Vitória serviu de inspiração para o nome do clube de críquete e fundado por Artêmio Valente e outras 15 pessoas em 13 de maio de 1899. O grupo se tornou também a primeira agremiação esportiva feita por brasileiros, algo inédito na época. O críquete foi a primeira modalidade porque os ingleses que aqui moravam, os seus descendentes, não permitiram aos jovens do Corredor da Vitória a prática desse esporte. Que exigia um bastão, uma bolinha, muitas regras difíceis. E os jovens da Vitória gostariam de entrar nessa modernidade do críquete e os ingleses muito fechados, as suas chácaras, não permitiam. Daí eles terem se reunido e criado o clube de críquete Vitória. Vitória passou a criar todas as federações de modalidades esportivas da Bahia, desde o tênis, o basquete, o vôlei, até polo aquático, xadrez, atletismo, todas as modalidades que os baianos tomavam conhecimento, passavam pelo Vitória, que foi o fundador de todas as federações. O futebol foi incorporado logo em seguida. Em 1908, veio o primeiro título nesta modalidade. Estão registrados aqui nos arquivos da história que depois do título de 1908, o Vitória ainda conquistou o do ano seguinte. Depois, mergulhou em um longo período sem títulos. Só acabou em 1953, quando um grupo de dirigentes rubro-negros decidiu profissionalizar o futebol do clube. O Vitória não era um clube profissional. Era um clube da elite, formado por estudantes. Somente depois que um grupo formado por Luiz Catarino, Caio Gordilho, Jorge Corrêa Ribeiro, Alfredo Miguel e outros, que resolveu fazer um clube profissional sem essa do amadorismo. Aí o Vitória começou a trazer jogadores e valorizar os frutos da terra. E armou o time que foi campeão em 1953. Aí ganhou 53, ganhou 55. Quase 20 anos depois, em 1972, o Vitória montou o que é considerado o melhor time de todos os tempos pela nação rubro-negra. André Catimba esteve nesta equipe campeã. Essa equipe começou a ser preparada em 71. É uma equipe que ninguém queria se machucar, não, para não perder a posição. Naquela época, quem se machucava e saía, para voltar era um trabalho danado, tinha que batalhar muito. E essa equipe disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, fizemos um papel muito bom e que, no final do Brasileiro, nós fomos disputar o Campeonato Baiano. A gente tinha que jogar por duas vitórias e conseguimos ganhar todas as duas faixas. Em 1993, o Vitória chegou à primeira decisão de título nacional contra o Palmeiras. Paulo Isidoro foi um dos talentos revelados naquela temporada. O time realmente que me consagrou para o futebol brasileiro e mundial. O Fito foi muito feliz, né, na armação da equipe. Eu acho que o bom treinador é você usar bem o jogador naquilo que ele tem de melhor em sua característica. O Vitória ainda voltaria a viver a alegria de uma decisão nacional no ano passado. Com o time capitaneado por Ricardo Silva, o Leão pegou o Santos na final da Copa do Brasil. Venceu de virada a partida em Salvador, mas não conseguiu levar o título. Na próxima reportagem, sobre o rubro negro, você vai ver como o estádio Manuel Barradas foi importante para o Leão da Barra conquistar a hegemonia no futebol baiano. Na segunda parte da série Vitória, os desafios de um campeão. O pessoal daqui não vale nada, está dizendo que o nome da série deveria ser os desafios de um vice-campeão. Mas vocês não ouviram o que ele falou, não, né? Dos últimos 20 campeonatos baianos, o Vitória venceu 16. É ou não é história de um campeão? Amanhã e sexta-feira você acompanha aí mais capítulos desta...